No vídeo de hoje nós estamos aqui num faroeste, gente, olha só. E esse jogo basicamente funciona assim. Nós vamos ter clones e nós precisamos fingir ser clones dos nossos clones pra não ser pegos pelo xerife, gente. É confuso, mas é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês, então já deixa o seu like pra dar, acho que bora lá. Bora lá, gente, eu sou um criminal, então eu tenho que me disfarçar aqui. Vocês viram que tinha uma Natasha andando ali na frente? Olha lá uma Natasha, ela é um clone. E eu tenho que fingir que eu sou um NPC, que eu não sou um player de verdade jogando. Porque tem dois xerifes assoltas que eles vão ficar tentando acertar quem é a pessoa que tá sendo, tipo, tentando ser NPC, sabe? Que nem eu. Só que eles têm três chances pra acertar, senão eles morrem também. Eles já acertaram minha fake ali, gente. A minha fake. A minha clone, no caso. E a gente tem algumas tarefas pra fazer aqui. Se a gente não cumprir essas tarefas, a gente vai ficar visível, sabe? Se a gente ficar visível, não vai ser interessante. Aquele menino, eu tô achando que ele é player. E ele vai roubar a minha task. Não? Não vai roubar, não. Mas os NPCs, eles também fingem que eles estão fazendo a task, sabe? Então não é só as pessoas de verdade que podem fazer essas tarefas. Mas enfim, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, aqui em cima mostra as tarefas que já foram feitas, sabe? Então a gente tem que tentar completar todas elas pra ganhar, gente. Eu disse que a gente morra. Ai, meu Deus do céu. Eu fico muito tensa aqui, gente. Eu fico muito tensa. Eu fico nervosa. Aqui tem uma tarefa. Eu vou tentar ir aqui disfarçadamente. Eu vou tentar ir aqui disfarçadamente. Vou fazer a tarefa. Ah lá, gente. O xerife tá só bisoiando, bisoiando. Aqui, completei. Gente, onde é que será que vai ser a próxima? Eu vou ir aqui bem escondidinha. Olha, o xerife tentou acertar um inocente. Então ele já perdeu uma vida, gente. Na verdade, só tem um xerife. O outro já perdeu, né? Tá, tem uma tarefa aonde? Tem uma tarefa aqui. Eu vou nessa aqui, ó, gente. Que tá mais perto. Eu acho que só faltam essas duas, né, gente? Porque, olha... Ah, acabou? Eu acho que acabou, hein, gente? As tarefas já terminaram. Aqui, ó. Seu alvo. Ensine o papagaio a palavra suíms. Tá, vou ensinar, gente. Já que o jogo tá me mandando... Ah, ganhei, gente. Ganhei. Não deu tempo de terminar o meu papo com o papagaio ali, mas eu ganhei. Criminais ganharam. Gente, é muito legal, mas bora lá pra próxima. Será que você é criminal ou xerife? Vamos lá e eu sou criminal de novo. Ok, gente. Meu Deus, que nervoso. Agora estamos num hotel. Gente, o que é isso? Uma capivara gigante? Roube dinheiro da recepção. Ai, já tô aqui, gente. Já tô pertinho aqui do meu trabalho. Deixa eu fazer então, né? Ai, meu Deus, tem uma capivara ali, véi. Tem muita capivara nesse jogo. Eu vou ficar parada aqui, olhando pro nada. Como quem não quer nada pra esse cara... Não, ele me acertou. Que ódio, véi. Eu não acredito. Eu não acredito. Como é que ele soube que ele é? Gente, eu tava tão disfarçadinha ali. Vocês não acham? Nossa. Gente, olha o tanto de capivara que tem nesse jogo. Tem três criminais só. Ah, gente, bora lá pra próxima pra gente tentar de novo. Começou e eu sou xerife! Gente, ok, vamos lá. Tenho três chances. Proteja a cidade e ative os criminais. Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos lá, vamos tentar, gente. Olha só a minha skin que eu coloquei aqui, gente. Que bonitinha. Nossa, o problema é saber quem é de verdade, quem é de mentira. Tá, pera. Tem três xerifes dessa vez, então tá mais fácil. Gente do céu, como é que eu vou saber? Eu não quero perder minha vida. Não sei se isso aqui é mais complicado do que parece. Esses aqui, eles estão com cara de NPC. Essas capivarinhas estão com cara de NPC. Por que aquela capivara tá bugada, gente? Ela não parece suspeita. Então, o xerife atirou no inocente. Ah, eu posso correr, pelo visto. Gente, eu vi que tinha duas missões por aqui. Ah lá, tem uma missão. Então, alguém vai pra cá, não vai? Calma, deixa eu ver quem tá aqui. Você! Nossa, eu cliquei errado, gente. Nossa, minha mira tava maravilhosa. Ah, acertei um criminoso. Sabia, sabia que tava com cara de criminoso. Faltam três criminosos só. Gente, onde é que tem testes? Eu preciso ver onde é que tá as testes. Pra eu poder ir lá. Que nem aquele menino que tava naquela, foi mais fácil de eu achar, né? Eu não tô vendo nada, por enquanto... Aqui, ó. Aqui, ó. Quem que vai vir aqui? Quem que vai vir aqui? Quem que vai se arriscar? Você, inocente. Era um inocente, ok, gente. Eu jurei. Eu jurei. Que ódio, véi. Que ódio. Será que a capivara tá suspeita? Ai, gente, mas eu não quero gastar... Não quero gastar minha vida. Eu tenho duas ainda, pelo menos. Eu tenho duas? Não sei, gente. Eu não tô enxergando ali. Calma. Esse cara escavando aqui. Tá muito suspeito. Você tá fugindo? Você tá com o cara que você tá fugindo? Eu tô falando isso com ele pra ser, né? Gente, bem louca das ideias. Será que eu tento atirar? Acho que não, né? Véi, não dá pra saber. Que ódio. Calma. Eles tão terminando as testes. Eu acho que eu vou ter que me arriscar. Ai, aqui tinha alguma coisa. Pera. Aqui nesse vagão... Tá, a capivara não é porque eu já matei. Esse cara aqui. Calma, errei. Errei. Ah, acabou já, gente. Compriram todas as testes. Que ó, de duas pessoas ganharam. Ah, esse cara aqui, ó, gente. Ele era player, ó. Que ele tá pulando agora. Ah, gente. Mas eu ganhei moedinhas aqui. Eu quero comprar uma arma nova. Eu quero comprar essa colorida, eu acho. Porque é a que tá mais em conta. É a que eu achei mais bonitinha. Se bem que eu tenho 3 mil. Mas eu gosto de colorido, gente. Vocês sabem que eu gosto de coisa colorida. Eu acho que eu vou comprar. Comprei. Gente, o que mais que eu posso comprar? O que é essas casinhas? Eu não sei. Mas vamos lá pra próxima. Eu sou xerife de novo, gente. A vida me deu mais uma chance. E agora eu tô de arma nova. Eu quero ver minha arma nova. Você não foi equipei? Eu não tenho certeza. Gente, eu quero ver. Ah, eu tô com a minha arma nova. Tá, vamos nos concentrar aqui que eu quero ver. Eu quero ver. Se aparecer uma task, eu já vou em cima, entendeu? Meu Deus, calma. Nada por enquanto. Nada suspeito. Você tá suspeito, hein? Você tá muito suspeito, carinha. Tô de olho em todos. Se eu ver alguém pular aqui, essa pessoa já vai de rastro, entendeu? Você. Tá se assustando. Você se assustou. Ele tem cara que se assustou, gente. Não tem? Ai, o ruim é que eles vão fazer task. Eles não fizeram nenhuma task ainda, na verdade. Então, todos que fizeram uma task eram NPCs. Tá. Então, se eu ver alguém fazendo uma task e subir a barrinha, significa que essa pessoa é uma pessoa de verdade. Ah. Ah, foi você. Não. Acertei, sabia, gente? Eu vi que ele tava saindo dali. Uma task. Acho que só fica um negocinho quando a pessoa já faz. Gente, aquele cara tá suspeito. Aquele cara tá muito suspeito. Alguém fez lá. Calma, eu vou atirar nele. Era o inocente. Tá, ok. Nossa, é muita gente que tá aqui, gente. Bom, eu acho que fizeram uma task aqui. Eu acho que foi ele. Criminoso morto. Boa, 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 boa. Tá, agora eu tô entendendo, gente. Quando sai esse ponto de exclamação, significa que alguém acabou de fazer uma task ali. Quem acabou de fazer uma task ali, então, né? Gente, ali, olha, 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 olha. Esse aqui, calma. Eu vou tentar atirar. Inocente, inocente morto. Não, gente, eu só tenho mais uma vida. Calma. Por que que esse negócio tá pulando? Ah. Aqui, tá achando que vai fugir. Não, gente. Essa capivarinha aqui não vai fugir, não. Ai, não, ele tá querendo me trollar. Tá querendo me trollar. É você. Gente, por que que eu não tô atirando? Aqui. Criminoso morto, eu sabia. Ele tentou me trollar, mas ele não conseguiu. Gente, faltam quantos? Faltam dois. Ah, mas aquele lá é. Ah, mas você é, meu querido, eu tenho certeza. Se você não for, eu vou gastar a minha vida aqui. Gente, calma. Aqui, inocente morto. Tá, eu morri. Eu acho que os inocentes vão ganhar, os criminosos. Quer ver? Tenho certeza. Quantos que faltaram? Faltou só esse aqui de terno e uma capivara, gente. Nossa, se duvidar, aquela capivara que tava do lado daquele carinha, era a pessoa que foi ali, porque eles estavam meio juntos. Gente, antes de começar a outra partida, se você conhece a galinha do like, ó. Já sabe, toda vez que a galinha do like falar, você tem que deixar o like e se inscrever no canal. E eu sou xerife de novo, gente. Nossa, esse chão tá amando eu sem xerife. Legal que eu não tô vendo meus clones. Ah, é porque eu sou xerife, né? Ai, meu Deus, gente. Vamos ver. Quero ver os povos suspeitos. Nossa, onde é que tem o negócio aqui, gente? Nossa, que negócio longe. Meu Deus, tem muitas tasks. Aqui tem uma task. Alguém vai vir ou alguém já veio? Não sei, estou em dúvida. Estou em dúvida, está tudo muito suspeito. Gente, não dá pra ter muita noção. É muita gente. Quando eles andam assim, eu tenho certeza que é NPC, porque os NPCs são meio bugados nesse mapa. Tipo, eu acho que os inocentes, eles não andam parando assim. Os inocentes não, né? Os criminosos. Essa menina aqui, ela tá andando sem parar. Ela tá andando sem parar. Ela tá suspeita. Eu vou atirar. Gente, que mira ruim. Gente, por que eu não acerto ela? Inocente e morto. Ok. Ali, ó. Ali, calma. Ah, essa aqui é verdadeira. Essa aqui é verdadeira. Calma, não posso perder ela de vista. Não posso perder ela de vista. Ai, gente, se eu errar, se eu acertar errado, já era. Gente, que mira ruim. Que mira ruim. Que mira ruim. Alguém acerta essa menina. O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, eu perdi ela de vista. Ela tá aqui, eu tô vendo. Aqui. Gente do céu. Por que foi? Alguém acertou. Meu Deus do céu, que difícil. Esse cara aqui, por que tá assim? Inocente e morto. Atirei no inocente. Criminosos. Cadê vocês? Aqui, essa capivara. Tá suspeita. Tá suspeita. Não, não tá suspeita não. Não, tá suspeita sim. Ai, ai, socorro. Não, mas acho que é a capivara que tem o nome tour. Eu não lembro, gente. Eu não decorei. Calma. Tá muito difícil essa partida, gente. Meu Deus. Gente, falta 30 segundos. Só que tá muito difícil, porque só tem uma pessoa. E eu morri. Só tinha um criminal. Mas, sério, essa pessoa tá muito disfarçada. Porque, meu Deus, é impossível ver, gente. Mas vamos pra próxima. Agora eu sou um criminal, gente. Meu Deus. Vamos lá. Fico nervosa. Olha ele, meu clone. Ai, gente, eu fico um pouco emocionada. Quando eu vejo um clone meu... Gente, eu tenho que andar muito disfarçada aqui. Gente do céu. Ai, eu ali passando. Tá, aquela menina é um... Como é que é o nome? É um... Um xerife. Gente, que nervoso. Tá, vamos lá. Vou mandando aqui. Meu próximo alvo é em 7 segundos. Gente, eu vou sair daqui de perto, né? Pra eles não verem que eu tava ali. Tá, meu próximo alvo tá lá longe. Misericórdia. Gente. Eita, acertaram um. Acertaram uma pessoa. Ok, só fizeram uma tarefa até agora, gente. Uma tarefa. Tá, eu tenho que pegar aqui e eu vou sair muito correndo, gente. Eu vou voltar pra trás ali. Porque senão, né, vão me achar. Ai, que nervoso. Bom de ser xerife, que agora eu já sei das manhas. Ok, vou voltar pra cá. Ok. Fingido que eu nunca estive aqui. Eu nunca estive aqui. Ok, vou pra cá. E agora, onde é que tá meu próximo negócio? Ah, tá, vai aparecer agora. Gente, tá pra lá. Ok, já tava indo a caminho. Olha, eu tô achando que os criminal vão ganhar, hein. Nossa, mentira que meu negócio é aqui, gente. Na cara dura. Vamos lá, vamos fazer e vamos sair correndo daqui. Calma. Ai, eu não terminei. Calma, isso foi muito suspeito. Ainda bem que não tem ninguém perto aqui, né? Se não, já tinha dado ruim. Ai, gente, vou sair correndo. Cadê os xerifes? Ai, não. Ele tá vindo. Mas eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele não sabe. Eu espero que ele não saiba. Tá, o meu próximo alvo vai ser aonde? Pra lá. Pra lá, ok. Vou pra lá. Gente, tem três criminais só. E falta metade dos tarefos. Tomara que a gente consiga, né? Vamos aqui no portão. Eu vou aqui nessa, gente. Eu não vou ficar me colando, né? Então, eu vou pegar e eu acho que eu vou pra lá. Ai, alguém me atrapalhou aqui. Socorro. Aqui, vai tarefinha, tarefinha. Foi. Ok, agora eu vou pra cá, gente. Antes que eles venham aqui, me vejam e me acham suspeita. Ok. O bom é que aquele menino tava comigo. Então, ele vai tá suspeito. Menino ou NPC. Nossa, acertaram mais uma pessoa, galera. Tá, vamos lá pra minha próxima task. Nossa, só tem eu. Mentira que eu vou ter que fazer todas as tasks. Ai, meu Deus. Ele tá vindo pra perto de mim. Gente, vamos lá fazer, né? Vamos ver no que vai dar isso aqui. Mas eu fazia. Neste jogo gigante. Misericórdia. Tá, fica aqui comigo, menino. Que daí você parece suspeito também. Obrigada, NPCzinho. Calma, 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 calma. Ok. Fui. Agora, esse menino vai tá suspeito. Mais suspeito que eu. Porque eu já tô lavando daqui. Ai, galera. Falta pouco, hein? Nossa, a task é lá do outro lado do mapa, gente. Misericórdia. Vamos lá, né? Vamos lá. Gente, o xerife tá lá perto, hein? Bem que os dois xerifes podiam gastar toda a vida deles agora, né? Eu não sei se é só uma task que eu tenho ou se são duas. Ai, meu Deus, o xerife tá do meu lado. O xerife tá do meu lado, gente. Ai, ai, ai. Calma. Eu tenho que entrar nesse trem aqui, será? Eu acho que eu tenho que entrar nesse trem. Eu acho que é só essa, né? Bem que podia ser só essa task. Ok. Isso, menininho. Vem aqui comigo pra você parecer suspeito. Isso. Quanto mais gente nesse trem, melhor. Pronto. Aqui, acabou? Ganhei sozinha! Mentira. Mentira, calma. Falta até 5 segundos. Eu acho que é isso, gente, né? Aqui eu até pulei, gente, sem querer. Eu acho que eu ganhei, hein? Será que foi, gente? Será que eu fui a única sobrevivente? Eu acho que sim. Criminais ganharam. Gente, representei aqui, né? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar só se inscrever aqui no canal. Ou se você é code PANDA quando for comprar robôs ao prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.